Música Que alegria em Tua casa entrar, Maria Bater a porta do Teu coração de mãe Romero, eu sou venho pedir a Tua benção E suplicar, nos mostra a todos Teus Jesus Que alegria em Tua casa entrar, Maria Bater a porta do Teu coração de mãe Romero, eu sou venho pedir a Tua benção E suplicar, nos mostra a todos Teus Jesus Nós prometemos sim fazer tudo aquilo Que Ele disser pra não faltar mais filho Com esperança e alegria filial Fieis discípulos e missionários de Jesus Que alegria em Tua casa entrar, Maria Bater a porta do Teu coração de mãe Romero, eu sou venho pedir a Tua benção E suplicar, nos mostra a todos Teus Jesus E suplicar, nos mostra a todos Teus Jesus